Fala galera, o Solplayer aqui trazendo mais um episódio de Tribal E bom, dessa vez a gente está indo em direção ao Lago Central Eu decidi aqui então, nós vamos passar, claro, pela ruína, como eu disse no episódio anterior Mas a gente vai em direção ao Lago Central, onde tem o caos e o frenesi É lá que eu quero ir, galera, é lá Vamos, claro, que ao longo do caminho tentar encontrar outros tribais, como a gente já encontrou aí bastante E depois a gente pode tentar formar uma tribo aí com dinossauros, se a gente conseguir domar, né A gente tem que cuidar porque tem dinossauros que eles são muito, muito traíra Que nem já aconteceu antes, no episódio anterior aconteceu, né, que o cara eliminou o nosso T-Rex Nosso filhotinho, aquele T-Rex adulto, não dá pra confiar nos adultos, galera, infelizmente Mas vamos seguir reto aqui, eu sei que ali na frente tem a ruína E a ruína provavelmente vai ter algo ali, como um dinossauro ou até mesmo humanos Geralmente eles se localizam ali também, como é uma ruína, né Que é uma construção humana O cara tá nos seguindo? Tá, beleza Vamos seguir reto pra cá Caraca, eu quero muito encontrar uma grande tribo, sério Uma tribo bem grande, pra gente conseguir aí se reerguer Depois destes episódios aí meio tristes que aconteceu Mas pelo menos a gente tá feliz que a gente conseguiu aí um amiguinho Um cara pra nossa tribo, já é o início, né, já é o começo Não é grande coisa, mas já tá valendo Vamos seguir reto aqui Que é bem ali, ó, as ruínas Daqui a pouco a gente vai conseguir enxergar até elas Porque ela é bem aqui na frente Deixa eu ver mais um pouquinho aqui E a gente enxerga, ali, ó Já tô vendo a ponta das ruínas Vamos acender aqui então a nossa tocha Já chegamos aqui nas ruínas Vamos entrar dentro dela aqui pra ver se a gente vai encontrar alguma coisa Geralmente é dentro que tem, né Aí, ó, pular Vamos ver Tomara que a gente encontre algum mercenário ou tribal Ou um dinossauro Bora, 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 bora Tem alguma coisa aqui? Tá, aqui não tem nada É, aqui não tem nada Ok, vamos voltar pra cá Vamos por aqui Será que aqui tem algo? Vamos ver Aqui é um lugar secreto Não sei se muita gente conhece Mas é um lugar legal daí Também pra gente fugir dos predadores Eles não tem como entrar Tá, aqui não tem ninguém É, infelizmente da ruína não tem ninguém Então vamos sair dela Já que não tem nada E vamos diretamente pro lago central Bora Vamos por aqui Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui Pra ter certeza Porque eu posso não ter olhado bem É, não tem nada Vamos lá Bora Saindo aqui já Das ruínas Nosso objetivo agora É ir pra cá Eu vou ver alguns dinossauros Então É provável Que tenha Alguns aqui em volta E pode ser que sejam os adultos Então a gente vai ter que ficar bem atento Opa! Ali tem um tribal com arco Caraca Ele tá com arco Eita! E lá longe tem uma Olha lá Uma mega família de T-Rex Passando ao fundo Caraca Tem um Dois Três Quatro Cinco Tinha seis Galera que eu vi Caraca Seis É uma mega família mesmo Com certeza não é bom a gente ir pra lá Vamos passar reto Vamos continuar a nossa jornada aqui Que é simplesmente ir pra onde eu tô olhando agora Que é o nosso objetivo A pedra do rei O cara tá com uma flecha É louco Não tá com uma flecha Os caras vão querer atacar a gente Mas não vai chegar até lá né A flecha então Tá de boa Ih eles tão gritando Apaga a luz Apaga a luz Se eles enxergarem a gente Eles vão caçar E não vai ser legal eles caçarem a gente Eu ouvi o Uta agora E é um problemão Se eles vierem pra cima de nós Principalmente os Utas Que são bem mais rápidos Pelo menos o T-Rex Ele pode ser rápido Mas a estamina é pouca Então assim que ele Estiver correndo até nós Até aqui Ele não vai conseguir Ter tanta estamina assim né Então a gente vai conseguir fugir Já os humanos Correm bem rápido E também tem bastante estamina Então Tem como a gente escapar facilmente Até Ali do lado Tô vendo algumas carcaças Será? Aqui geralmente tem dropbox Aqui Na pedra do rei Então Talvez a gente encontre alguma coisa Será? Talvez Talvez sim Talvez não Não tenho certeza Só vê a gente contra É bem aqui na frente É Não tem galera Tem uma carcaça de maia ali Bem grandona aliás É do adulto Vamos ver Vamos chegar aqui Ah Tô vindo Uta galera Tô com medo Será que a gente fica aqui embaixo Aguardar um pouquinho? Tô sem estamina Beleza Vamos ficar aqui embaixo Aguardar um pouco Recuperar a estamina E depois a gente segue O nosso percurso aí O nosso destino Vamos lá Vamos aguardar aqui Já estou ouvindo Alguns carnos aqui em cima Olha o medo Vou apertar dois aqui Na verdade nem é bom Ficar com a tocha Porque a tocha é basicamente Um alerta dizendo Ó Estamos aqui Mesmo de dia Vamos correr Vamos correr Eu tô com medo Porque eu tô ouvindo muito Uta Ih Os Uta são rápidos ainda Eu tenho que achar Uma Dropbox pra mim Eu preciso de um arco Quero um arco Vamos correr pra cá Caraca A gente tá indo basicamente Pro ninho deles Porque é aqui na frente O ninho deles Na verdade O meu objetivo Na real É chegar naquela montanha Que eu tô olhando Porque tem uma base ali Na verdade não é bem uma base É tipo um lugar Que dá pra ficar em safe Olha esse Carnotauro caído Caraca Nossa E é adulto ainda Coitado dele Não sobreviveu a batalha Bom Vamos correr pra cá E recuperar um pouquinho mais Da estamina Pra ter certeza Que a gente vai conseguir Sair correndo E atravessar tudo isso aqui Sem perder estamina Quer dizer Perder a gente vai né Mas sem ficar zerado Da estamina Então vamos ficar aqui um pouquinho E também tem os dinossauros Gritando aqui perto A gente vai precisar De muita estamina Olha isso Caraca Que medo A gente conseguiu recuperar tudo aqui Acredito que agora a gente consiga Sair correndo Também os gritos pararam Um pouco Então não sei o que aconteceu Talvez Uma batalha Ó Ah só foi falar Que eu tô ouvindo agora o rugido Mas bora Não dá parar Galera Não dá parar Vamos seguir Vamos correr aqui Um pouquinho mais pra frente E parar bem aqui E recuperar a estamina Ali ó Ai corre 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 que eles estão bem ali embaixo Corre Ó Ali tem um T-Rex Vamos passar por aqui Onde eles não enxergam a gente Olha ali ó Um filhotinho O que foi isso? Foi lá pra frente Nossa Foi exatamente onde a gente vai ter que passar Será que aquele cara viu a gente? Nossa Que perigo galera Vamos por aqui Vamos por aqui É melhor ir pela montanha Assim a gente consegue sobreviver Cara a gente tá num lugar mais Hostil E mais hardcore Que tem de sobreviver aqui ó É o lugar mais sinistro que tem Sério Mas relaxa Relaxa Olha ali o cara passando correndo ó Nossa Ainda bem que a gente saiu dali Vamos correr e vamos por cima Por cima é melhor Temos mais Chances De ficar vivos É mais chances Exatamente Deve ficar vivo Do que ficar lá embaixo Onde os dinossauros passam Ai caraca que susto É um trike Nossa coitado desse trike Foi completamente destruído Ó tô vindo carne também Coitado do trike Sério Tadinho dele Ele é bem grandão ainda por cima Era um adulto Mas bom Vamos continuar Vamos continuar a nossa jornada Que a gente tem que chegar na nossa base Que é bem ali na frente É logo ali Bora 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 Não dá parar Caraca Esses gritos me dão medo Sério Deixa eu ver aqui Porque eu quero enxergar Pra ver se tem Opa Tem um Uta ali Adulto O Uta adulto é um problema O Uta adulto é um problema Um problemão Tá bem lá Tem um Uta adulto E um Outro dinossauro Um carne eu acho Vamos atravessar aqui Aí tem basicamente Aí tá basicamente correndo né Atravessando tudo aqui Porque é o maior perigo que tem É a gente dar de cara Com um desses bichos Agora aqui Onde só tem adulto E a gente tinha que chegar pra cá Por quê? Porque aqui a gente tem mais chance De conseguir domar um dinossauro Pequeno Embora seja bem perigoso A gente tem mais chance E também encontrar aí Outros tribais Passando correndo aqui Na loucura Pelo menos a gente chegou aqui No objetivo Onde eu queria chegar Na verdade não é bem aqui Aqui é perigoso também Porque os Uta Utilizam esse lugar também Como safe Então Aí pode dar de cara Com o grupo de Uta aqui Pelo azar Mas eu acho que não Bora Deixa eu ver se tem alguma coisa É pelo visto não tem nada Deixa eu ver se consigo enxergar Algum dinossauro Ou algum tribal Tá não Vamos continuar correndo Os caras estão seguindo a gente? Então Os três Ok bora 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 Tô vendo T-Rex também aqui E é bem ali que tem T-Rex Lá tá ele um Ih lá tem Lá longe tem um deitado Não sei se vocês conseguem enxergar Lá tá ele Opa Eu tinha ouvido alguma coisa Mas O cara tá com um arco aqui Ele pode simplesmente Dar uma flechada Se ele quiser né Pra chamar atenção Mas daí já era tudo Vamos continuar subindo E ir pra nossa safe Aqui em cima Nosso lugar É o nosso novo lar aqui Exatamente o lugar Mais perigoso É loucura né Eu sei Mas bom galera A gente vai ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Épico aqui Que a gente Teve Foi uma longa caminhada Entre todos esses episódios Mas a gente conseguiu Ir formar Outra tribo De repente a gente consegue Ir até Dinossauros Não sei Deixa eu ver um lugar bom Pra descer Aqui ó Senão a gente pode Acabar falecendo Aqui da altura Mas a gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço A todos vocês também Tudo de bom E tem um tribal Do outro lado Peraí Cadê o Ah aquele lá Eu acho que é o mesmo tribal Ah tá É o nosso tribal Então tá tranquilo Não sei como é que ele chegou Tão rápido ali Mas ok A gente vai ficar aqui um pouco Opa Mas é outro tribal Caraca Encontramos um quarto tribal aqui Olha que da hora A gente tem que cuidar Pra ver se ele não vai atacar a gente Olha lá A batalha que tá tendo lá De Carnotauro e Ah não É só dois Carnotauros Eu acho que era uma batalha De Carnotauro e outro Olha tá mandando amizade Mandando amizade de volta Amizade de volta Aí ó Encontramos mais um membro Pra tribo Beleza Mandou tocha Ok Então É aí galera A gente conseguiu aí Se safar E a gente está De boa aqui No nosso novo lar Bom então é isso Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom A gente vai ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu likezão E ativar o sininho Principalmente Ativar o sininho aí Pra ajudar Muito Então é isso Muito obrigado Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau